Música 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 Essa primezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama, o quarto da lista Hoje a cama solta, eu não quero ir embora Hoje tem nananana Vai ter gente de fruta e fumaça na vara Hoje tem nananana Oh 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 Hoje a cama solta, eu não quero ir embora Hoje tem nananana E vai ter gente de fruta e fumaça na vara Hoje tem nananana Papu, papu, papu Ciri, Ciot, Tio, Ache, Caralho, só lança bravo E o puto lança bravo E o bravo Com a minha minha, chamou mais duas Nananana É mais que virou, fazer loucuras Nananana Essa primezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama, o quarto da lista Hoje a cama solta, eu não quero ir embora Hoje tem nananana Nananana E vai ter gente de fruta e fumaça na vara Hoje tem nananana Nananana Puxa a cama solta, eu não quero ir embora Hoje Nananana E vai ter gente de fruta e fumaça na vara Hoje tem nananana Papu, papu, papu Ciri, Ciot, Tio, Ache, Caralho, só lança bravo Só lança bravo E o bravo Tchau 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 Tchau